Bora meu povo, olha nós aqui de novo Cash FC na área E hoje continuamos aqui em Fortaleza Fazendo nossas gravações aqui Com personalidades esportivas E hoje com muito prazer e com muito orgulho Vamos entrevistar um cara que jogou demais no Brasil Jogou demais na Europa Seleção Brasileira Enfim, é um cara que tem muita história pra contar E que a gente, a minha geração Viu demais esse cara fazendo gol e sendo campeão Tô aqui ao lado do Super Mario Jardel Que massa Jardel Obrigado cara Gostei, Cash FC Futebol Clube Prazer participar Raposo né Isso Eu sei que você ia fazer um Não, mas não Vamos ter aqui uma conversa bem boa Contar um pouco da minha história É um prazer receber amigos de um grande amigo meu Que é o Ricardo Rocha Ricardo, pô, você tem uma história muito massa com o Ricardo né Desde os tempos do Vasco A gente era a alegria do vestiário né Quando não era o Ricardo Rocha brincando comigo, eu era brincando com ele Aquela palhaçada toda de nordestino né Ainda mais cearense começou A gente gosta muito de Rir muito Que é uma das coisas saudáveis Das melhores coisas da vida né É bom demais Você pegou O teu começo né Foi aqui né No ferroviário Depois Você se profissionalizou Digamos assim no Vasco E você pegou um timaço lá no Vasco também né Você chegou a jogar com Grandes figuras do futebol Inclusive Aqui nos bastidores Antes da gravação Você tava lembrando pra gente As histórias com O grande ídolo né Com o Roberto Dinamite Que você ainda chegou a pegar A jogar com ele ali Num teu comecinho E já no final dele Da carreira do Vasco Foi curto Os momentos Os grandes E Ótimos momentos Que eu passei com o Roberto Infelizmente Perdemos o Pelé Perdemos o Roberto Dinamite Mas Eu sou aqui Fortaleza Realviário Futebol Torneio A Taça Rio Em 91 Ali em Macaé Paraíba do Sul E me destaquei O Urico Milano Mandou uma passagem Eu fui pra teste Fiquei E já Comecei a fazer gols Comecei a treinar No Juvenil Gols Campeonato Campeão Você foi quantos anos? Fui com 16 anos Sozinho? Eu e o Cantarelli Foram dois Os dois aprovaram Só que só ele Só eu quis ficar Ele aprovou E Por aqui ser titulado profissional Lá ia pro Juvenil E ele voltou Hoje Certeza Se arrepende dessa Dessa escolha Dessa escolha Certeza que ele voltaria atrás Se fosse hoje Mas comecei com o Juvenil Comecei a fazer gols Aí comecei a ir pro Júnior Eu vivia de gols Vivia de gols Então Eu tive aí 91 De 90 Janeiro de 91 Pra mim ser campeão Como profissional em 92 93 e 94 Fui tri campeão carioca Foi um ano Juvenil pro profissional Então foi muito rápido E lógico que Ninguém faz nada só na vida Eu sou muito grato A todos os meus companheiros Eu me dedicava muito A fazer vários treinos Então tive essa oportunidade De entrar pra história do Vasco E como o eterno ídolo do Vasco Roberto de Namite Tive a oportunidade de jogar Um amistoso com ele E alguns jogos no campeonato carioca Fui campeão junto com ele Então a gente tem que se amar E tentar vencer os obstáculos da vida Doença, problemas, depressão E hoje tô bem Tô podendo contar Não só aqui pra vocês Mas pra muita gente A minha história Foi uma história de 10 anos No topo do futebol mundial Tô muito feliz E grato a Deus Pela minha vida Pela meu estado atual Você passou por momentos difíceis E hoje Você é um exemplo Pra muita gente E isso Realmente a gente Tem que destacar Porque todo mundo erra Acontece na vida O mais difícil É você Corrigir esse erro Não ligamos Reagir Porque a gente Primeiro a gente tem que se amar Houve um certo momento Que aconteceu É um momento Que hoje já é página virada E a gente tem que reagir Costumo dizer Se a gente não se amar A gente não pode dar amor Para as pessoas E eu tô Hoje Podendo Fazer isso É importante É o teu exemplo Uma página difícil Um momento difícil Acho difícil No mundo É uma pessoa Que não tem problema É Claro É agir Acho que o poder Tá na gente A gente tem a escolha Tá vendo o que é certo O que é o errado O que é bom pra você O que é que não é As pessoas Que te fazem bem O que não fazem Então essa escolha Às vezes É enganosa Digamos que o inimigo Te coloca em certos laços Que você não consegue sair E demora um pouquinho Para você dar conta Então faz parte da vida E hoje com certeza Já tô numa outra linha De amizade Isso é Digamos assim Da tua carreira É o teu arrependimento Não é arrependimento Não é arrependimento É É É aprendizagem da vida Os caminhos da vida Que todos O ser humano passa Um com mais problemas Outros com problemas diferentes Outros com Problemas de saúde Fico imaginando Eu Um tempo atrás Quando eu tava em Porto Alegre Né Eu visitava os hospitais E as crianças com leucemia As crianças morrendo As mães do lado Afemaria Eu tava já chorando Né Eu sou muito carinhoso E gosto de Dar força Tem que tocar Até me sensibilizo É Acho que o mais importante É Você entender a situação Você ver É O problema da pessoa Por mais que você não possa ajudar Com o material Ajuda com a palavra Não é mais como ídolo Como você falou Eu Tenho que ser exemplo E ajudar Dar exemplo Para as crianças Essa tua virada É É É É um grande exemplo Né Desculpa até Tô tocando nesse assunto Mas assim Eu acho que você A gente entrevistou o Casa Grande E ele também É um exemplo Nessa parte de recuperação E você também é um exemplo Você teve com Infelizmente com esse problema Que é da sociedade De drogas Temos que ter Essa consciência Que Que a gente Quando tem Um nome Um ídolo Uma história E como a gente Estava falando Não é fácil Você sair O fácil é entrar Para sair é difícil É difícil Então São para os fortes Eu Eu vivo hoje Uma luta Como o Casa Grande Também vive Então eu sou um cara Que tem a consciência Tenho os meus pés No chão hoje E não é fácil Você sair de casa Para um lugar E tal Para saber Onde é que você vai Sem conta de tudo Então a gente tem que ser Ter o entendimento Das coisas O discernimento Para saber O que vai fazer Porque não é fácil Não é fácil Não é fácil É uma luta Vamos falar de futebol Vamos falar de coisa boa Perfeito Jardel Se você já sabe O que é o certo e o errado Para cada um Só você ligar a televisão Só não sai sangue Porque Não dá para sair ali É E esse é o exemplo É o exemplo De quem conseguiu E que É um mal Da nossa sociedade E que Se você Hoje está assistindo Aqui a gente Tem alguém Que você conhece Tem alguma pessoa Da família Que infelizmente Passa por esse motivo Você tem aqui Um exemplo Você tem De como Ajudar essa pessoa A mudar essa chave É a palavra E outra Eu tenho muita fé em Deus Muita fé no que Eu quero Então Quis mudar Estou mudando E hoje é mais um dia De mudança E eu quero mandar Uma mensagem aqui a todos A vontade Para Reagir Você que tem problema Você que tem Depressão Você que tem problema Com qualquer outra coisa Só depende de você Mudar o seu futuro Perfeito Boa Boa Jardel Vamos falar agora Das grandes páginas Da história do futebol E dá tempo Para falar Humilde Nesse Jardel Vamos passar Quantas horas Aqui falando Nada Vamos falar Vamos falar Ô Jardel Vamos para a resenha Vai A gente está aqui Cheio de Troféus Cheio de Chuteira Bola A gente vai falar De todos eles Claro Aqui atrás Tem um troféu De campeão Um quadro de campeão Da Libertadores Aqui do futebol Clube do Porto É Assim As coisas contigo Foram acontecendo Acontecendo A impressão que me dá É que você chegou No Vasco Arrebentou Saiu do Vasco Foi rápido Foi né Rápido E duradou Porque eu fiquei 10 anos No top de futebol mundial Fazendo gols Sim Sim É É Eu costumo dizer Que o sucesso É me dar muito trabalho É Para você se manter Para você se manter Em alto nível Eu treinava muito Eu acabava treinando Corria na praia Finalização Então Passagem pelo Vasco O Vasco abriu as portas Eu fui ao viário Aqui do Ceará Além de torcer no Ferroviário Torcer para o Ferroviário Eu Eu Tenho uma família Que levava a torcida toda Organizada da torcida Do Ferroviário Minha família toda E Tive orgulho De É Vestir essa camisa E encerrar no Ferroviário Mas a passagem no Vasco Foi espetacular 92 93 Quando o final do Deno Morreu em 94 O Jair Pereira Não Estava na dúvida Aí o Ricardo Rocha Chegou Bota o Jardel E o Valdir E eu fui lá Fiz dois gols do Tri No Maracanã Com 120 mil pessoas Então Daí Comecei a ficar no banco Aí pedi a saída do Vasco Para ir para o Grêmio Campeão do Libertadores Com esse time fascinante O Assi Da Lei Adilson Rivaral Roja Machado Dinho Paulo Nunes Os caras goianos Adilson Jardel E o cara não ia ser o final do banho Então O Emerson Que foi para a Copa do Mundo Até Zecou o ombro Com aquela brincadeirinha do gol Papelado no gol Era titular E o Cariú Sentou no lugar dele Mas o time estava Comprometido Acho que Quando a gente está comprometido A gente A gente dá conta do recado Como é que foi tua chegada No Grêmio Depois de Dessa passagem no Vasco Cara Minha chegada Nunca vou me esquecer Cheguei no aeroporto Não tinha tanto Como tinha do Soares Mas tinha muita gente Então já senti Que ali era uma responsabilidade enorme De fazer gols Então eu sentava Meio desconfiado Mas Eu acho que O que tem que fazer Somos nós Eu acho que Se o time não está jogando bem A bola não chega Eu não vou fazer gol Mas a bola chegava E eu já Já tinha esse dom De fazer gols Então Isso foi muito bom É Aí você chega no Grêmio Pô É E esse time realmente É um time inesquecível Para quem gosta de futebol E especialmente Para o torcedor do Grêmio Porque vocês fizeram Uma grande Libertadores E assim É Nessa página Da Libertadores De 95 Vocês fizeram jogos Épicos Não Tem um jogo Dois jogos Eu acho que nós vamos Eu vou morrer E os palmeirenses vão falar Que é o Chapa 5 Que eu fiz três gols E fiz o gol Que praticamente Escorce ficou o Palmeiras Que foi no Parque Antártico 5x1 Vamos explicar Para quem Não é da época O time da Parmalat Lembrava só do Leite Parmalat Chapa 5 Você falou do time do Grêmio O time do Palmeiras Na época também Com Cafu Roberto Carlos Rivaldo Edmundo Timasso Veloso Kleber Roberto Carlos Cafu Era a seleção Praticamente Era quase É Os 5x6 Na seleção Rivaldo Era um Timasso Era um Timasso O cara nem acreditava É O Chiquinho está falando aqui Flávio Conceição Amaral Paulo Zidoro Né Então Era um Timasso também Timasso Vocês foram jogar Isso a gente já pulou as etapas Né Que na fase de grupos Vocês estavam no mesmo grupo E já tinha feito gol lá também É Apesar de o Grêmio Não ter conseguido vencer o Palmeiras Na fase de grupos Né Empatou no Sul E perdeu Lá no Palestra 2x1 Acho que nós perdemos Foi 3x1 Acho que foi 3x1 E aí vocês Fiz o gol de cabeça lá É Aí vocês classificaram em segundo E voltaram a se encontrar Nas quartas de final Nas quartas de final Que aí sim No Olímpico Um Depois do começo do jogo Com aquela confusão De expulsões E tal Né Você se lembra Não Afemaria Inesquecível Aquele jogo Se você for perguntar Jardão Qual foi O jogo mais marcante Da história do Grêmio Para ti 5x0 Contra o Palmeiras Esse jogo Não sai da tua memória Sai tanto é Que é onde eu chego O ministro de esporte Que é palmeirense Outro presidente Vem falar comigo Me lembro 5x0 Que você fez 3 no meu time Eu falei Eu sabia que você ia falar isso Todo mundo falava Os palmeirense E o esporte Ele é para se desfrutar Saudavelmente Sem confusão Então essas brincadeiras Fazem parte Saber brincar Saber aceitar E parar de confusão Nos estádios Então Infelizmente ainda existe isso Espero que isso acabe Que vai ser difícil Mas Com a tua vida A esperança É E aí vocês Fazem um senhor Resultado em casa Com 3 gols teus Né E Porra Vocês estavam Voando naquele jogo Né O que é que você sentiu Ali naquela partida Cara O cara fazer 3 gols Umas partes finais De uma Libertadores Meter 5 Num time Que era praticamente Embatido E meter 5 Os caras não acreditavam Então o Felipão Botou muito A gente Dos pés no chão No segundo jogo Chamou a gente Olha pessoal E Ninguém imaginava Que ia ser 5 a 1 Pelo menos Pois é Porque assim Inclusive você Fez o primeiro gol do jogo Fez 1 a 0 E aí assim A impressão Que passava Era assim Pô 6 né No somatório O pessoal Deu uma relaxada Deu uma relaxada Também A gente estava com o Murilo O nosso gol Ele estava com o dedo quebrado Que o Danley tinha sido expulso Junto com o Dinho Tinha algum desfalque Então eu saí Faltando 10 minutos Eu saí E estava Naquele turno Do Parque Antártico Acaba logo Acaba logo Acaba logo Torcendo para terminar Se faz mais um gol A gente Sairia Sairia Aguentamos Eu acho que ali Sairia o campeão Era bem visível Eram dois times Gigantes Dois times muito fortes Como a gente falou Você já falou Da escalação do Grêmio A gente falou aqui Do Palmeiras também Foi um embate histórico Entre esses dois times Acho que Dificilmente vai acontecer Outro confronto Ficou para a história Aquele confronto Aquele jogadores E nós Que fomos bicampeões Da Libertadores Hoje o Grêmio é tri Então Muita gente compara Esse aí Com o time do D3 E o outro Que ganhou Mas Sem falsa modéstia Para mim Esse time do Grêmio Era um time Que se botasse Para jogar Com os outros dois Que foram campeões Era briga grande Era briga grande Muito unido A gente não tinha Não tinha nenhuma estrela Começamos a virar Estrelas Partilhamos a Libertadores Tanto é que o Paulino Foi para o Palmeiras Foram campeões de novo E você Foi ao Porto Foi ao Porto de Portugal O teu Porto Eu torço para o Porto Porque meu pai Porto do Raposo É O meu pai era português E me ensinou A torcer para o Porto Mesmo de longe És um gás fispa Meu pai era lá de Viseu Viseu Bom Lá no Norte E aí ele me ensinou isso A torcer Pelo Porto Querido Jota Raposo Meu pai José Dias Raposo Por nome de senador Dessa campanha Do Grêmio Com certeza Esses foram os jogos Mais emblemáticos Sem dúvida Nem a final Nem a final chegou perto Nem a final Nem a final Que foi contra o Nacional Me lembro perfeitamente Que nós ganhamos 3x1 E depois nós saímos com o Eguita Eu e o Paulo não levamos o Eguita para a noite Mas os caras queriam bater no Eguita Vai passar Vamos para o segundo jogo lá Um gol do Dinho Ganhamos a Libertadores Aquela volta com o caminhão Sai do aeroporto Aquela festa toda Aquele carro de bombeiro A Avenida Porto Alegre Inesquecível Então eu tenho o Grêmio Eu sou muito grato Ao Ferroviário Ao Vasco Ao Grêmio Ao Porto nem se fala O Porto me contratou E era difícil Na época Você chegar Um atacante chegar E já ganhar titularidade E manter Então tive sorte O jogador se machucou No Porto Domingos Eu entrei contra o Milan Primeiro jogo Da Liga dos Campeões Fora E o Porto nunca tinha ganho Contra o Milan Lá em San Siro O time Rossi Costa Curta Maldinho Bares Outra seleção né Aí eu vou contar Um aqui para ti Aí o treinador me chamou Fiquei no banco O Arthur entrou E fez o gol Aí o Milan fez 2x1 Aí o treinador me chamou Faltando 20 minutos Para acabar Aí o Jardá vai lá Faz um Eu não vou fazer dois Sério? Desse jeito Lá dentro Na Itália Aí em San Siro Entrei Fiz os dois Viramos o jogo Dobramos o bicho Dobramos o bicho O Arthur Arthur Pará Fiz os dois Nosso primeiro Era acho que era 5 mil dólares Dobramos para 10 Então o pastor Chamamos o presidente Pegamos um momento né É aqui papai Venha Faz a pressão E dobramos o bicho Então comecei né Mesmo no outro jogo Banco Aí me botou o gol Banco Aí não tinha como mais sustentar Porque a imprensa Começou a cobrar né A torcida E é isso Eu vivia de gols Quem sabe que Há jogadores Há jogadores Atacantes Há atacantes Então Nós que chegamos Na seleção brasileira Nós sabemos Jogadores de qualidade Jogadores que fazem diferença E esses jogadores Que fazem diferença Se calhar Se sacrificam mais Que os outros Se cuidam mais Então Eu peguei um momento Na década de 90 Que era Romário Ronaldo Denílson Edmundo Edilson Era difícil você ser convocado Tanto é que eu fiquei no banco De 97 a 2000 Na seleção Na seleção Copa América Um eliminatório E muitos amistosos Era meu sonho Vestir a Maranhinha O Chiquinho Vestiu também É o sonho de qualquer brasileiro Então um sonho realizado E o meu só não foi mais Porque Eu não sei o que dizer É Porque eu fui ativendo o planeta E não fui pra Copa do Mundo Ainda mais com o Papai Felipão Mas nunca guardo mágoa dele não Não Eu ia te perguntar isso Não guardo mágoa dele não Ficou muito bem com ele A gente entrevistou o Alex também Eu fico puto Mas o que eu vou fazer Já passou O que você vai guardar mágoa Das pessoas que Trabalhou Que me deu alegria Que eu deleguei pra ele Então Você guardar mágoa no coração E E ficar com Aquele negócio de raiva Não leva nada Eu sou um cara muito alegre E feliz Hoje Eu sei quem são pessoas boas Se é raro Se não é raro As próprias pessoas vão Se autoanalisar Eu tô com minha consciência Tranquila E feliz Acho que dessa Copa de 2002 A gente fala hoje Pô O Brasil foi campeão Beleza Mas assim A gente entrevistou o Alex Que também foi um cara Que Pô Poderia ter jogado O Alex jogou no Fenebate? É Poderia ter jogado E deveria ter jogado Uma Copa E você citou aí Nessa época de 2002 Você foi artilheiro Do planeta pelo Sporting E Não foi convocado Para a Copa É São as injustiças Do futebol As escolhas Que naquela época Deu certo O time que foi campeão mundial Aí Termina abafando Um pouquinho Essa questão Coisas que São Inexplicáveis É Desse time do Grêmio Quem era mais Teu parceiro aí? Paulo Nunes? Dinho? Quem que você Rapaz O único que não ia para a noite E você bem direto aí O único que não saía E quase Era Os caras goianos O Carlinhos O Roja Machado Ah sim Mas o resto Tudo a gente se juntava Depois do jogo E E Uma boa cerveja A parceria era boa Eu sabia A parceria era boa Era muito boa Dentro e fora de campo Dentro e fora de campo Unidíssimo Unidíssimo Principalmente aí o que? Dinho Paulo Nunes Paulo Nunes Hoje está bem Está na Rede Globo Sempre falo com ele Ele sempre fez meu nome Porque se não fizer Se não falar Eu ligo para ele Paulo Nunes Porra e eu Sacanagem Mas o Paulo Nunes É uma pessoa que Tem história E está onde está hoje Com merecimento Parabéns Paulo Nunes Por estar aí Nessa grande emissora E Falando por sabedoria Entendimento E parabéns Por sua história E muitos outros Roja Machado Adilson Batista Viraram treinadores É verdade Eu tive ano passado O Carlos Miguel Um Grêmio Treinador A vida sub-17 Já está Encaminhado também Então tem boas histórias Boas recordações Dessa grande equipe E a torcida Não te esquece Quando a gente entrou Ali na tua sala De proféus A gente trouxe alguns Aqui para cá Tem um monte De coisas do Grêmio Assim De torcida Do clube Tem muita coisa Do Grêmio Ali A sala está meio Desarrumada Pela casa está em reforma Mas O que importa É que a história Está lá Escrita Ninguém vai tirar É verdade É verdade E a adoração Que eu tenho Pela torcida Do Grêmio Pelas pessoas Que Fábio Koff Seu Verás Que já faleceu Banha Nossa Massagista Muitas outras pessoas Que já se foram Como a gente Também se vai Um dia É A única certeza Que a gente tem Isso Eu tenho certeza Disso Então É você guardar Falar das pessoas Que Que Fizeram parte Da sua história Das minhas raízes Aqui de Fortaleza Eu não me esqueço De ninguém Então Eu sou uma pessoa Muito grata a Deus Por ter vivido E conquistado Todos esses títulos Todos esses troféus Mas O meu maior troféu Hoje é estar bem Comigo mesmo Eu sei Tudo vai ficar também Mas eu quero Quero poder É Estar passando mensagens Para os jovens E Contando Né Eu sou testemunha Viva De muitas coisas Positivas E alguns obstáculos Negativos Que são Hoje Estraga muito A sociedade Eu Quero muito Fazer esse trabalho Hoje no governo Do estado do Ceará Temos 500 Areninhas E Quero muito Entrar Nessas areninhas Contando um pouco Dessa história Tirando Crianças De situações De situações De risco Boa Bacana Muito legal Muito legal Essa tua Iniciativa Protegendo as crianças Que Sempre serão O futuro do país Nós já fomos um dia E as crianças Vão sendo Educadas Pois vem mais É isso Bom Já já A gente vai falar Aqui sobre a saída Do Grêmio A ida para o Porto Que agora Eu quero falar um pouquinho Para vocês aqui Da Bet Nacional Nossa grande parceira A Bet dos Brasileiros Está aqui Já plugado Para vocês acompanharem Tem várias modalidades Esportivas Aqui Que você pode Fazer a sua profecia Na Bet Nacional BetNacional.com É o endereço Da tua sorte Da tua profecia Está aí A Bet do Vini Júnior A Bet do Cast FC E é muito bacana Isso aqui Um dia que a gente Está gravando aqui Vamos ver esse jogo Southampton Em Manchester City Só para te mostrar Aqui o campinho Interativo Está rolando E a gente Vai passando aqui O campinho Vai dando estatísticas Acabou na verdade O placar está mostrando 2x0 Para o Southampton E tem ainda aqui As estatísticas Do jogo E com a bola rolando Isso vai sendo atualizado A cada momento A cada instante Esse campinho Interativo aqui Que você tem Na Bet Nacional BetNacional.com Endereço da tua sorte Vai lá E profetiza Se você ainda Não é inscrito Na Bet Nacional Não é cadastrado Se cadastra Na Bet Tem o link Aqui na descrição Do vídeo O nosso código É o CASTFC Para você Se cadastrar Colocar o nosso código Dá essa moralzinha Aqui para a gente Para o CASTFC E aproveita E aproveita aí Para profetizar Fica à vontade Na Bet Nacional Beleza meu povo Vamos nessa Continuar aqui O papo Com o Super Mario Esse apelido Inclusive você ganhou lá Era por causa Do joguinho Do Mario Bros Que era bom De cabeça Ali Foi no Porto Super Mario Mario Jardel Na Turquia No Galatasaray Também A torcida Eu sou muito fanático Então Às vezes A gente não escutava Nenhum apito da falta Dentro de campo Do barulho Da torcida Do barulho Que era intenso Os 90 minutos Você chegou lá No Porto Em No junho Cheguei em junho De 96 Direto Eu saí Do Libertadores Direto Para a Escócia Fui para Glasgow Para a temporada Do Porto De contar Essa aqui É legal Aí eu Bola no pé Bola na canela De vez em quando Aí os caras diziam Para mim Assim Isso aí Os caras falavam Isso aí Que custou 6 milhões Os próprios jogadores Do Porto E depois Os caras diziam Estamos Naquele Linguajado Aí não Estamos Mascados Aí teve o primeiro jogo Contra o Hursta Da Escócia O time da primeira divisão Aí eu entrei 45 minutos Fiz dois gols O Antônio Oliveira Sai já Não precisa mais Aí foi assim Era um homem de decisão Para jogar bem Chamava o Ronaldinho Chiquinho Já deu para fazer gol Fazer gol Fazer gol à vontade Então eu Eu me confiava Fazer gol Acho que é fácil Não É muito difícil Você fazer gol Estar no lugar certo Na hora certa Estar concentrado O instinto Tem que ser muito eficaz Sou um privilegiado Deus me deu esse dom E eu me capacitei Ele me fez Ser merecedor A história passou Né Uma história bonita É Esse Esse Primeiro treino Esse primeiro amistoso Já foram aí Os teus cartões O teu cartão de visita Né Para o pessoal do Porto Né Já tinha uma história Eu acho que Eu tenho que provar Para mim mesmo O pessoal É assim Porque Tinha outros amigos Né Que era mais Para querer que jogasse Aquela panelinha e tal Eu tinha que quebrar barreiras Sim Sim A gente tem Onde chega A gente tem que chegar E se impor É É lógico Que às vezes Não dá Mesmo você com currículo Como Eu fui para o Bolton Do esporte para o Bolton Era o Sam Valadares O treinador Que foi até essa versão Inglesa Era o meu treinador Passou um tempo Eu não jogava Titular O Bolton Não jogava Eu fui saber Eu era empresário Do centroavante Do Kevin David Depois passou um ano De repercussão Corrupção Lá estava Entendi Entendi Aí eu precisava De dois, três jogos Titular Para se firmar E não me dava Não me dava O jogador dele Para coisas Num futebol É No Que você tem que engolir A seco E deixar as coisas Acontecer Mas é triste É triste No Porto você foi Quatro vezes Artilheiro Ganhou Uma Chuteira de ouro Como O artilheiro Na sessão do campeonato português Porque as que foram roubadas daqui Foram recuperadas Estão no Porto e no Esporte É a gente botou para representar Sim eu sei Ganhei uma De ouro Uma de prata Uma de bronze Era para ter ganho duas No Porto No Porto Era para ter ganho duas Eles mudaram a pontuação No ano Noventa e oito Foi noventa e nove Eu ganhei de prata Então duas de ouro Uma de prata Uma de bronze A outra foi pelo Esporte 2001 2002 É Você foi no Porto Quatro vezes artilheiro É Cento e setenta e cinco jogos Cento e sessenta e oito Gols marcados Praticamente um gol por jogo Você no campeonato Sim Só o campeonato Só o campeonato português Eu me lembro que no Porto Eu fiz duzentos e tal gol Contando o Champions E taça E taça de Portugal É Qual o momento mais Incrível assim Que vem a tua memória Que você viveu Lá no Futebol Clube do Porto Cara O Porto Como tu sabe É um Portugal É um país maravilhoso Para o único brasileiro Para a facilidade da língua Falando de dentro de campo Ali Muitos momentos bons Eu fui ativeiro De uma Liga dos Campeões Com dez gols Sem ir para a final Saí nas quartas Inclusive Até Eu não sei se ainda é Não pesquisei sobre isso Hoje Mas você é um dos únicos Que foi artilheiro Da Libertadores E artilheiro Da Champions Da Liga dos Campeões Ainda é Um brasileiro Com dois treinos de ônibus Então Para aparecer outro Vai ser difícil O brasileiro Espero estar vivo E torço para que isso aconteça Gosto da felicidade das pessoas Minha história já está ali As pessoas querem Superar a história de outros E eu acho isso super legal Bom pro futebol Bom pro futebol Exatamente Muito bom Então Eu me lembro de um momento Que eu fiz sete gols Em 45 minutos Enquanto Juventude de Everton Eu levei dois E fiz um gol de letra Depois tu pesquisa Tu fez sete gols Em um jogo Em 45 minutos Tu estava no banco Eu estava um a um Pela taça de Portugal O treinador me botou Oito chances Fiz sete gols Putz Oito chances Fiz sete gols Tu teve oito chances Oito bolas Para tu marcar Fiz sete gols Contra o Juventus Que eficiência E esse gol Eu sonhava em fazer Esse gol E fiz Eu levei dois E fiz de letra Na marca do pente Forte Nossa Mas momentos Como Barcelona Que eu fiz dois gols Contra o Rivaldo Que eu fui ativer Da Champions Baio de Munique Fiz gol lá Fiz gol em casa Milão Também fiz gol lá Bernabéu Também fiz gol lá Então Tem uma história legal Que o Cacilhas Joguei cinco partidos Com o Cacilhas Fiz quase oito gols Sete gols Você é o carrasco Do Cacilhas Eu chegava Cheguei no Porto Um tempo Fui visitar O vestiário Aí o Cacilhas Mário Tem saudade? Não tenho Saudade de você Eu brinco com ele Primeiramente boa Também não tem como Ter saudade desse jeito E aí Cacilhas Ai que saudade Não tenho nenhuma Não tenho Então cara São histórias legais Que a gente conta E ganhei aí Fui pro Galatasaray Ganhei uma Supercopa Em cima do Real Madrid Pois é Com o Cacilhas Fazendo dois gols nele Você e o Tafarel No mesmo time O Tafarel O Adi Popesco Capone Massimo Xirica Que massa Gente O Alcan Que é o treinador Do Galatasaray E o Real Madrid Real Madrid Não tem massa Tava chorando Depois do Figo Chorando Roberto Caval Não chora não Nenê Já passou O Sávio Em erro Era um Chão Salgado Era um time Raul Tanto o gol O gol do Real Foi do Raul De pênalti E os dois gols Do Galatasaray Eu fiz o pênalti Primeiro E fiz o gol de ouro E acabou Nunca mais teve gol de ouro Olha o cara O cara O fatinho cruzou E eu fui Mexer Canela Entrou Falei Gol é gol Como Dada fez Não fazer gol Então Foi um título Acho que o prêmio de jogo O maior prêmio da minha vida Pelo Por um jogo só Foi no Galatasaray Nesse jogo Foi Acho que Foi 150 mil dólares Para cada um O supermer era alto Vocês conquistaram A supercopa europeia 150 Moedas de ouro E o mundo se acabando Na Turquia Estou sem sofanato É espetacular Aliás Eu estou indo Para a final da Champions Para a final da Champions Vai ser Istambul Ainda temos aí A possibilidade Do Benfica ir para a final E do Porto Espero que o Porto Espero que o Porto vá Dois portistas É Você teve Essa passagem Belíssima no Porto Com Vários títulos Champions Participando de Champions Portugal você ganhou tudo Que podia Eu fui achilheiro Artilheiro Campeão Campeão da taça Campeão de tudo Do campeonato Eu fiz Os 5 campeonatos Que eu disputei 5 vezes Artilheiro seguido Só tive um intervalo Do Porto Para o Galatasar Mas voltei E fechou ele de novo Artilheiro Com 42 gols E 28 jogos Isso que eu joguei Entrei na 5ª jornada 5ª partida só Então Eu vim gordo Pesado E houve aquele processo De jogar No outro dia E já treinar em seguida Para queimar Aí me deixaram Bater pênalti Aí acabou né Aí não batia pênalti De cabeça Que não dava Mas batia 17 pênaltis E fiz 16 gols Perdi um para o Vitor Bahia No Estádio Dragão Na época do Estádio Dragão Sim Sim Antes do Estádio Dragão Estádio das Antas Estádio das Antas Desculpa Estádio das Antas Confundi Então meu primeiro jogo Vestindo a camisa Do Sport Contra o Porto Estádio das Antas Plotado Pênalti né Aí eu fui lá Bati O Vitor Bahia pegou Eita pau Aí Pênalti de novo Aí o André A torcida me vaiando Vai Jardel Vai O André Cruz pegou Vai bate Olha bate André Cruz Zagueiro Vai Aí eu fui bater O batedor né Estava com medo de bater Tremendo todo Porque Quatro anos no Porto A torcida me vaiando Gente é essa Mas vai eu mesmo Passou por baixo O Vitor Bahia entrou Aí um a um Fui expulso desse jogo O único jogo que eu fui expulso Fui expulso da minha carreira Duas vezes só Por reclamação A bola vinha Eu fiz assim Deu chute Deu a chamarela E me expulsou Fui para o Porto Agora vem cá Por que que tu Ídolo do Porto Porra O cara queridíssimo No Porto Fez tudo que fez no Porto Aí quando volta da Turquia Tu vai parar no esporte Eu fui para o Porto Foi para o Porto Fui para o Porto Comprei apartamento E Já estava tudo certo Você saiu da Turquia Para voltar Fui para o Porto Acertei com o Porto Na hora de assinar Não se quiseram mais não O treinador disse que não queria Aí eu fui para o esporte Demorou quatro rodadas O treinador do Porto Eu fui mandando embora Porque eu já tinha quase dez gols Isso é muito polêmico Polêmico assim né Não me quiseram Eu fui para o esporte Não tive o seu profissional Quem sabe a gente tinha profissional É claro Então Quem era o técnico? Otávio Machado Que não te quis É Não me quis A diretoria te contratou O presidente O diretor de futebol Te contrataram Eu comprei apartamento Já estava certo desse imposto A torcida me recebeu A torcida te recebeu? Comprei uma cobertura Uma cobertura Já para viver Não quero mais não Quer? Mas você não tinha assinado o contrato ainda Não Estava tudo certo Foi bom Desse no aeroporto A reflexão que foi Aí eu fui para o esporte Fui para o esporte de Lisboa E o cara Como é que pintou isso então? Quando você soube que não ia Isso chegou lá Ou você Através do teu empresário Chegou no esporte? Ninguém quis Até hoje Isso é um mistério Um diz que foi Grupo de jogadores Outro diz que foi O presidente do Porto Pinto da Costa Segundo a minha informação Também Que foi um treinador Que não me disse Mas um treinador Que não queria o Jardão Naquela época Maluco É maluco Só sei que demorou um pouquinho Já fui mandado embora Comecei a fazer gol Fui campeão Aí que ele ficou Para a história mesmo E para tu ir para o esporte Como é que surgiu isso? Foi a proposta do esporte Você chegou lá Meu empresário era o José Veiga Que era do Cristiano Ronaldo Então não faltava clube Eram só valores E eu gostava de Portugal Eu estava em casa Me lembro de uma coisa Que o Raimundo Fagner Me fala Que é muito meu amigo Nunca devia ter saído do Porto Fagner Você não sabia que A proposta Do Galatasaray Quebrou Chegou a bater o martelo Na cláusula Meu amigo Eu tinha uma comissão Então era impossível Mas eu voltei para o Porto Aconteceu isso Se calhar eu estava no Porto Até hoje Porque com certeza Eu teria sido campeão Pelo cultivo que o Porto tinha E faltava só eu mesmo ali Eu fui para o esporte Dei sorte de pegar o João Pinto Quaresma Cristiano Ronaldo Deus escreve certo Brinhas Toto Então eu tive a oportunidade De jogar com o Cristiano Que é um jogador Que está na história Do futebol mundial Ele estava começando a carreira 16 anos Eu chamava ele Cristiano Vai ali que eu ia usar para mim Juvenil Eu chamava ele Juvenil mesmo Sério? Porque a gente chamava Moleque de Juvenil aqui O Juvenil é cruzado E aprende Claro que não era Cristiano Ronaldo ainda Mas chegava Ele era o Cristiano Ronaldo Mas em Gatiano Eu era o ídolo É Diferente Como é que era? Você chegava aí Cruza umas bolas aí Não O Cristiano O Juvenil cruzava a mim Aprende Aprende Eu falava mesmo E olha Olha eu cabeceando Para eu aprender Mas falava com Com seriedade Para eu não levar na brincadeira De brincar eu brincava É assim Então acho que eu aprendi Alguns fundamentos Como eu precisava Ir para a Europa O Chiquinho sabe Que na Europa A gente trabalha muito Posse de bola Então eu melhorei muito Tanto é que eu tenho Gols maravilhosos Meio no posto No esporte com o pé Então Quando você tem Deficiência De dominar a bola E tal Eu não vou dizer Que eu nunca botei A bola veio na minha canela E errei Mas Eu procurava Jogar o feijão Com arroz Já que eu Tinha consciência Que não era bom Com o pé Dorminava Dá para quem sabe E vai para a área É um, dois O teu lugar era água É O teu lugar ali De fazer gol De pô Está na área O peixe O peixe dentro da água É Eu estou ali também Pô E com o Cristiano Então Ele espetacular Ele já fazia coisas Nos treinos Mas eu não sabia Não tinha noção Que ele ia vingar mesmo Mas você já enxergava Enxergava Não estava com 16 anos Entrando no segundo tempo No lugar do quaresma E tal Às vezes eu entrava Até no outro lugar Treinava Acabava Eu chegava uma hora antes Ele chegava Estava lá na academia Esse é modelo Acabava o tempo Estava lá de novo Meu Deus Já sabia Na academia Antes e depois Do treino Estava muito dedicado Então Pessoas assim Que você está escutando Que está me vendo Escutando Quando você tem dedicação Se entrega Em qualquer profissão Você vai vencer Muito difícil não Deus lhe abençoar E lógico Que são pessoas De Milhões Vai sair Cristiano Ronaldo O Messi O Pelé O Romário O Ronaldo Sim Ronaldinho Kaká Então São jogadores Que Que são merecedor Do que Do que conquistaram É É E assim Eu acho que Pelo que você diz Assim Ele era um cara Muito aberto Apesar de ser Muito jovem Para ouvir E para aprender Também Posso ser Cinco vezes Melhor do mundo É Tu acha Que pegava Só no vento Aqui já É Isso é legal Isso serve Direção Até para vocês Que estão aí Me escutando Que tudo Nós podemos Às vezes Não corre da maneira Que você quer Naquele momento Mas pode ser depois É Eu estou Perseverar Perseverar É Eu estou Abri o celular aqui Porque o Chiquinho Tinha me lembrado De uma De uma reportagem Há pouco Que saiu Do Cristiano Falando sobre isso Sobre você Sobre essa coisa Da cabeçada Ele me falou Mas foi há pouco E Tem Ele falou de mim É Aí Um ex-treinador Do esporte O Boloni Lázaro Boloni Recordou as histórias Da altura Em que treinava O atual Capitão Da seleção nacional O Cristiano Ronaldo Nunca superava O Jardel E não aceitava isso Ele queria sempre Tentar Quer dizer Desde cedo Ele tinha essa gana De superar Superar Ele não aceitava De uma maneira saudável Claro Queria ali Eu acho super legal A gente não tem As vezes a gente Interpreta certas coisas E fica com raiva Desnecessariamente É só a gente Mudar o discurso Isso é pro bem dele Pronto A gente já mata o cara Quer aprender Aprende com quem sabe Então Alguns fundamentos Você pode ter aprendido Eu aprendi com ele E admirar Foi quase Meu cunhado Mas já passou Sim Que história é essa De que ele foi Eu não era Minha irmã Porra Minha irmã Minha irmã foi Uma das primeiras Namoradas dele Entendeu E como é que foi isso Porque eu não tinha Uma bola de questão Eu sabia que ia ser Cinco vezes melhor do mundo Se não Eu te assino Contato logo Mas vem cá Tu levou tua irmã Para Portugal Estava tudo lá Minha família Tua família inteira Morava lá Minha irmã Eu moro Em um ano de 190 Quando o homem Viu Ficou doido Irmã do Jardel Não tem o que pegar Mas é cara Quer dizer que é verdade Essa história Irmã do Jardel É Isso aí E aí Ele chegou Deu a cabeçada Errada no Cristiano Ele chegou a ser apresentado Lá para a família Ficou com ele Um dois meses Mas Não chegou a ser apresentado Não Mas tu dava As duras dele No treino Não Eu brincava Não era Aclamava Quando o cara Não tocava Porque quem sabe O cara vem Tá sozinho O cara não toca Aí tem hora Que a gente não aguenta A gente xinga Mas é ali o momento Mas com relação A essa questão Da tua irmã Tu nunca chegou Para ele Se liga aí Não Só digo A minha irmã Mandou um abraço Para ti Eu falei Beleza Tranquilo Ai ai Meu Deus O Jardel E depois Do Sporting Você Rodou muito Você chegou a jogar Na Austrália Fui Na Bulgária Campeão também Na Onde mais No Chipre Sei lá Cyprus Chipre É Campeão Na taça Na Austrália Na Austrália Não E como é que foi Passei Para o Rosário News Outboys Com o Burrito A Terra Sim Você jogou No News Ganhei a abertura Com a usura Foi a abertura Joguei no News Joguei contra o Maradona Jogou? Em Mar del Plata Noventa e dois Noventa e três Uma mistura Eu era júnior Eu estava Começando a fazer gol Entrei e fiz gol Que interessante Tem um vídeo aqui Do Maradona No meu telefone O Maradona Era um fenômeno Tem um vídeo Legal Você vê Ele Pacientemente Quando eu pedi Uma foto Ele Esperando mais de um minuto No meio do campo Assim Levantando Eu esperei Aquelas máquinas da Kodak Era eu O Vitor Meio esquerda O Bicudinho Que jogou no Vasco Comigo Isso foi logo Quando você Estava no Júliore Lá no jogo No Amistoso Torneiozinho É Mas você não Isso foi lá pra trás Isso foi antes Ou foi já no final Da tua carreira Não Isso foi bem antes No começo da carreira Noventa e dois É Senão não pegava Naturalmente Então Joguei Tive o prazer Jogar contra ele Muito paciente Humilde Alegre Então E aí Conseguiu a foto? Consegui Só que sumiu a foto Da minha sala de transferência Eu e o Maradona Quatro que tinha com ele Nesse dia É uma relíquia É uma relíquia Uma relíquia Sumiu Mas a lembrança Tá pra cima Tá Tô vivo E se foi Espero durar Mais tempo Se Deus quiser Ah muito Vai sim Muito Muito O homem era Diferente É Como Messi Como Pelé Como Gardel É moleque É Pô Oi E como é que foi a tua volta pro Brasil Cara Você voltou pro Brasil Jogou aqui Chegou a Jogar aqui em alguns clubes No Goiás Eu ia voltar pro Grêmio Mas não deu Foi porque se ruma Sim Na época não deu Não deu certo Deu ir pro Grêmio Era um sonho Voltar e terminar minha carreira No Grêmio Por que que não deu certo? Não quero Eu prefiro não falar Escarar por desconfiança De que algum Dos problemas Que eu tava passando Mas Tô com consciência tranquila Porque se uma Eu joguei só o segundo turno Do campeonato da série B E fui a cheireira Com quatro gols Só no banco Eu não jogava Entendeu? Ficava no banco E entrava Eu fui titular Algumas vezes Fui Pro Flamengo Mais do Piauí Aqui pertinho Aqui do lado É Jardá assina com o Flamengo Os caras Mais do Piauí É muito engraçado Você sabe ter Se salva no Jornal Globo Aham Estive aqui no Ferroviário E cerrei minha carreira Com um golaço Aqui no Ferroviário Contra o Quixadá Então poderia ter Vem os problemas Mas Problemas que todo mundo tem E são 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 Para se Analisar E reagir Estou Estou feliz Em Poder estar contando Aqui para vocês Um pouco da minha história Como eu quero contar Para muitas outras pessoas Me preparando Para começar A dar palestras Nessas areninhas Se Deus permitir E consciente De que Hoje Estou vivo Estou bem Perfeito E Sabendo Do que eu preciso De quem eu tenho que amar Primeiro sou eu Para que eu possa ter Pessoas boas Do lado Perfeito Perfeito E você teve também Já no final Depois Uma passagem Na política Que terminou Assim Que não foi um bom Essa página virada Essa página virada Isso me perjudicou muito Me bloqueou meus bens E me desbloquearam no passado Mal assessorado O que eu fiz de errado Eu já paguei Que foi improbidade ali Que coisas que Que eu não sabia Eu caí De paraquedas Entrei E não sabia de nada Era muito dinheiro E pouca sabedoria Você é um cara muito querido Eu estava no elevador Os deputados Queriam bater foto Comigo Então Eu não Estava preparado Mas foi uma coisa Para mim Se calhar Um dia eu voltar Eu já voltar sabendo Que tem que ter Uma equipe De confiança Hoje com a cabeça Que eu estou Já Sabendo escolher As pessoas Ou mandar uma pessoa Que sabe escolher Escolher Quando a gente não sabe Uma coisa A gente pede Para quem sabe É Perfeito E é humilde Então eu tenho Esse entendimento Que Posso Entrar No mundo Da política Mas De uma maneira Diferente Na área do esporte Que é onde você Reina Exato A área da secretaria Então eu tenho Esse projeto Aqui para Fortaleza Espero que Essa oportunidade Chegue o mais rápido Para que eu não fique Em casa Só dormindo Vendo televisão E me diz Me conta Como é que foi Essa experiência Em Portugal De participar Do BBB Tem a faixa ali Do BBB Eu não li a faixa Do BBB Foi esse meu convite E eu falei Quais são as condições Eu Cheguei dia 28 de dezembro Caraca 28 de dezembro Do ano retrasado Porque afinal Foi o fim De 7 de fevereiro Passei o novo Trancado Sozinho No hotel Confinado Tá doido A gente foi indo E meu objetivo Era Foi o que 2021 ou 2020 2020 para 2021 Não 21 para 22 É isso 21 para 22 É Foi ótimo Para mim Foi uma aprendizagem Extraordinária Para aprender A perceber A maldade Das pessoas A vida Dentro da casa Você vê É isso tudo mesmo É É intenso Aí você toma impacto Só que você tá ali Você tem que suportar Você tem que suportar Aquela pessoa mesmo E outra Eu Não vou dizer que não bebo Parar de beber Então eu tomo meu vinho Venho aprendendo a isso Parar de Exagerar nas coisas E saber fazer Com a família Então eu fiquei dois meses ali Sem beber Só servindo E meu objetivo era sempre ir pra final O prêmio era quanto Jardel Era 10 mil euros Eu acho Só 10 mil euros Só 10 mil É porque era tudo famoso Entendeu Isso pagava Eu caixei pra rentada Ah entendi Entendi E por semana Então eu cheguei até a final Não vou dizer que não foi ruim pra mim Foi muito bom Que eu aprendesse a Me calar Aprendesse a Parar de xingar Olhar pras câmaras Mas eu chegava mesmo Tem hora que o cara Tem hora que ele não aguentava Tem hora que o cara esquece Que tem câmera Tem 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 as fotos minhas Com a bunda lá de fora Legal Eu não sei que tem um mundo não Vocês também tem rapaz Isso aqui É E Houve a sondagem Pra fazenda Eu não fui Nós fizemos um reality LGBTQI+, No Rio de Janeiro Fiquei dois meses agora no Rio Ano passado E Houve a sondagem da fazenda Esse Esse reality Foi pra Pra que Foi em ângel Foi em ângel Do amigo meu Do Ferrari TV Certo Cruzeiro colorido Se chama Tava o David Brasil Tava o Jesus Luz Eu A bombom É David Brasil Jesus A bombom Eu Nicole Bals Nicole Bals Bacana Trabalhando Então Tava com esse meu amigo Ferrari Que mora na Itália Fiquei na Itália três meses Fui pra Portugal Portugal Venhamos pro Real Fui pro Rio Vim pra Fortaleza Então Fico nessa Nesse trabalho Trabalhando Trabalho Trabalho Graças a Deus As coisas As coisas não correram muito bem Mas Foi de uma grande repercussão Cruzeiro colorido E o Interessante É que Assim né A gente que Que vê o Big Brother De fora Assim e tal A gente fica vendo O que a galera Tá falando Do outro lá dentro Mas isso chega Trairagem Tem trairagem não Mas isso chegava Por exemplo No futebol também não tem não Não acho que Não tem nem Trairagem Tudo normal Mas tinha como descobrir Lá dentro Você tinha Tinha Eu não perguntava não Chegava pra você Eu falava Olha esse eu não gosto Esse eu não gosto Falava mesmo Eu acho falso Esse cara falou errado Eu acho Desconfia desse aqui E fiquei até a final Eu acho que Só não ganhei o prêmio Porque eu falei Falei demais Isso me fez crescer Mais ainda A escalar mais Eu vi que eu falo muito Aqui nas entrevistas Desabafo E Falei que não Meu objetivo é ir pra final Não quero ganhar o prêmio Mas o pessoal Já foca pra outro Entendeu? Entendi Fiquei Pensando que o prêmio era alto Mas foi muito Muito válido Eu saí mais Desconhecido Do que eu era Quando eu jogava em Portugal As senhoras na rua Não conseguiam sair na rua Portugal tá Tá mais difícil Do que quando eu jogava Sério? Muito gratificante A senhora de idade Parabéns pela sua prestação Mário Eu falei Obrigado Todo mundo me para Mais quando eu jogava Então Voltei Aquela Parecia que tava jogando De novo Sabe? Mas pelo Você era o único Ex-jogador da casa Sim Tinha um presidente do esporte Também? E o resto era o que? Influenciador? Ator? Atores Atores Forte Foi legal Foi o Big Brother Da maior audiência Na história de Portugal Que legal Portugal tem 10, 12 milhões 2 milhões de pessoas assistindo Que legal Faz pequeno Foi muito forte Foi muito bom Foi legal Gostei Gostei Me chamaram pra entrar no outro Em seguida Só que não dava Vou destacar uma coisa boa Que eu fiz aqui Não é? Logo eu faço alguma coisa errada Os caras já falam Mas Foi vado Foi bom Aprendi A experiência que eu queria Queria tirar isso A límpia Como é que seria Como é que seria E aguentei Até final Foi bom Pra mim eu fui o vencedor Todos os cinco Foram a final E quem ganhou Por acaso Foi o O Francisco Caixa Do Damas Que é o cantor E hoje é muito meu amigo Ele foi pra final com o Jorge E eu disse que ele ia ganhar O Jorge era Tava disparado Nas pesquisas Lá Na final mesmo Na hora O cara que eu disse Que ia ganhar Ganhou Então Até hoje A gente se fala A gente tem um jantar Todo Jantar dos finalistas Que a gente chama Os cinco Que bacana Fizemos com a Cristina Que é uma das sócias Uma das apresentadoras Sim Ela esteve aí Portugal é um país Que Ele mexe comigo Tão dois filhos portugueses Portugueses A Vitória E o meu filho Jardel Que nasceram No mesmo dia Que eu Um país Que Sou adorado E Que Sou cidadão português Tenho um bisavô português Dois filhos portugueses A história em Portugal Então Querido que Quem sabe um dia Possa vir a viver lá Tá Tá nos teus planos Tá Tá País mais tranquilo Vamos pesando o nosso Que Primeiro O melhor país do mundo É O problema grande é O nosso problema Nós sabemos Nós temos tudo É Só que eles querem tudo pra eles Ao invés de dividir um pouquinho A violência É muita violência Muita Que em Portugal Muitas facilidades Que Lá não tem Lá não tem É verdade Ô Jardel Que papo massa Cara Que papo legal Vocês não querem comer lá A carne com ouro Que o menino me falou Vocês querem comer a carne com ouro Ó Eu Vou pegar Eu posso levar vocês Se vocês pagarem A Pix Como é que é o nome da casa de apostas Não vai pagar não? Não paga nem o almoço não? A Bete Nacional A Bete Nacional não paga não? Nossa parceira Nossa parceira A Bete Nacional Jardel O Chiquinho O Chiquinho pode nos ofertar esse jantar Eu tenho certeza Sem pressão Sem pressão Chiquinho Vamos Vamos juntos Jardel meu amigo Nada meu querido Eu que agradeço Muito obrigado Muito obrigado Porra Abriu as portas da tua casa pra gente Que esse teu programa Cast Futebol Clube Cast Futebol Clube Ele cresça E que vocês procurem Sempre Tá aí nesse Nessa linha De entretenimento De Futebol Desenhar sucesso Deus te abençoe Amém Obrigado Abraço Chiquinho A toda a equipe de vocês Minha casa é sua casa Obrigado amigo Obrigado Obrigado por nos receber tão bem Com tanta alegria Né Que desde a hora que a gente chegou aqui Que não tem tempo ruim não Comigo é só rindo Só resenha Só rindo Vai falar de coisa ruim Para de falar de coisa ruim Que atrai Vamos falar de coisa boa Perfeito Eu sou assim Sente energia logo Pelo amor de Deus Sai Invento Vou ali Eu tô assim né Quando você vê Inventa qualquer coisa Pra você sair de perto de uma coisa Que não te faz bem Então Boa Aqui faz bem Muito obrigado Cast Muito obrigado Muito obrigado Meu povo querido Obrigado por acompanhar aí Mais um episódio Aqui no Cast Futebol Clube Esse papo massa Aqui com o Jardel E eu quero te pedir Para compartilhar Esse conteúdo aí Para as pessoas Que você conhece Para se inscrever No canal aqui Se você ainda não é inscrito Ativar o sininho Para receber as notificações Saber das novidades Tudo isso faz parte Para que você Interaja ainda mais Com o Cast Futebol Clube Fechado? Muito obrigado E até a próxima Bora meu povo A gente sabe Que esse é brasileiro Querer ser o melhor do mundo Virar notícia Correr atrás Nascer triblando tudo Tudo mesmo Sem abrir Aqui é brabeza Teimosia Esquece Esquece Aprender a cair E dar aula De levantar Deu ruim A gente tenta de novo De novo De novo De novo E de novo E sair pro abraço Porque somos todos brasileiros Somos a bete nacional A bete da tropa A bete da Paula Da Lule Do Lucas A bete da Ana Do Luiz A Denise A bete do Vinícius Júnior A bete dos brasileiros A bete do Vinícius Júnior